Música Meu nome é Rafael, mais conhecido como Ramiro, sou estagiário de eventos aqui da Jicom. O Prêmio Destaque é um prêmio que tem todo ano, que eu homenageei a todos os alunos do curso da FAC, os melhores trabalhos do ano passado. Na estrutura do evento a gente seguiu muito, a gente quis seguir as premiações de jovens que já existem. Então a gente foi pro lado do VMB, VMA e a gente pegou até algumas características do Oscar para fazer o cerimonial. E aí a gente viu que todas as apresentações começam com um vídeo muito da hora no começo, porque não fazemos um vídeo dos apresentadores chegando até o prêmio. Música O Job da Vez é o Prêmio Destaque. Na verdade o Prêmio Destaque é o evento, então o Job da Vez é o vídeo de introdução ao Prêmio Destaque. É o vídeo que vai passar lá no início do evento. Esse Job chegou pra gente através do núcleo de eventos. Música Que tá organizando o Prêmio Destaque, eles organizam todo ano. Esse ano eles queriam dar uma suavizada, deixar ele um pouquinho mais descontraído, um pouquinho mais... Que seja mais compatível com os alunos, né? Música Então a ideia... Perdão. A gente sentou, se reuniu, mais precisamente a Luciene e a galera ali de produção, de captação, e aí eles decidiram elaborar um roteiro. Música A gente vai estar produzindo esse vídeo, que ele vai passar antes da apresentação. Eu e a Luciene aqui no vamos apresentar. E o tema do Prêmio Destaque é sobre... Essa piscina digital, o pessoal sempre conectado pela internet, com o celular. Então a gente fez essa brincadeira. A gente conversando digitalmente, né? Meio que mostrando a preocupação dela com os cuidados do cabelo e o meu relaxo. Música 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 Oi, meu nome é... Ai, não comecei. Oi, meu nome é Jéssica. Eu sou estagiária do núcleo de audiovisual aqui da Ticom. Eu fiz a produção desse vídeo, consegui a locação da casa, consegui a reserva dos equipamentos, escalei a equipe e cuidei de toda a organização. Música Meu nome é Fernando Mamoro, eu sou funcionário do núcleo web e só que dessa vez eu ajudei o pessoal do audiovisual a fazer o... Oi, meu nome é o vídeo de abertura para o próprio Vistak. Na direção também fiz o serviço do diretor de fotografia. Eu peguei o roteiro que o Vinicius fez, fazia meio que um storyboard. A decupagem de cena, quais cenas a gente ia gravar. Eu e o Bersolato fizemos a câmera e optamos por usar planos mais fechados, que é para dar uma ênfase maior no... O Bersolato usou a 14mm dele, que é... tem um plano muito mais aberto, uma grande angular... Para pegar mais espaço da casa que a gente conseguiu a locação. Música E tentando montar o vídeo para ficar desse jeito bacana. Eu acho que eu ainda não vi o vídeo, tomara que fique bacana. Se você já assistiu, espero que você tenha gostado. Música